Emílio Santos Divulgações A gente tá brigando um pouco, beira animais Nesse dia a gente já não teve paz O povo tá querendo ver a gente terminar Seus amigos querendo comemorar Suas amigas me incentivam Meus amigos me chamam pra sair Eles não querem a gente junto Eu vou gritar pra todo mundo ouvir Dona da minha mente, dona da minha cama Companheira no asfalto, mas puta na cama Do jeito que cê faz, é muito envolvente Vai sentar de costa, vem sentar de frente Dona da minha mente, dona da minha cama Companheira no amor, mas... Do jeito que cê faz, é muito envolvente Vem sentar de costa, vai sentar de frente A gente tá brigando um pouco, beira animais Esse dia a gente já não teve paz A gente terminar Seus amigos querendo comemorar Suas amigas me incentivam Meus amigos me chamam pra sair Eles não querem a gente junto Eu vou gritar pra todo mundo ouvir Dona da minha mente, dona da minha cama Initiate no asfalto, mas puta na cama Do jeito que cê faz, é muito envolvente Vai sentar de costa, vem sentar de frente Dona da minha mente, dona da minha cama Companheira no asfalto, mas puta na cama Do jeito que cê faz, é muito envolvente Vem sentar de costa, vai sentar de frente Eita, menino! Alô, Barro Modesto! Bora, meu parceiro Jonas Leite, RN Milhares Tamo junto, hein! Eita, menino!